Nossa senhora Gui, meu coração tá da cabeça Eu também A comida vai voltar Se a gente vomitar por você O que? O que ele falou? Bota a cabeça pra trás, mentira Tô tremendo velho Certo Vamos lá 3, 2, 1 Caralho Gui, que legal Nossa senhora O sangue desceu no pé Meu Nossa a comida vai subir legal Olha o soco O fogo vai rapidasso Olha, eu achei que eu fosse morrer a lavó Tá dormindo Deve ser legal virar noite também, Gui Deve ser legal virar noite também, Gui Deve ser legal virar noite também, Gui Se eu fosse destacar duas pessoas com o alto A uns 60 por hora Eu ia falar que era caro Obrigado